Uma chuva forte atingiu o Coroaci na manhã dessa sexta-feira. Segundo a administração municipal, uma cabeça d'água, aí tô falando do volume grande d'água numa região só, num curto espaço de tempo. Uma cabeça d'água que antigamente as pessoas chamavam de tromba d'água, né? O jornalismo demorou a corrigir isso, né? Tromba d'água acontece só no mar. É uma cabeça d'água que foi registrada na cidade. A chuva durou aproximadamente entre 40 a 50 minutos. Imagina! É muito, muita água, né? Algumas ruas ficaram alagadas e uma família está desabrigada. Equipes estão na zona rural avaliando a situação. Nossa querida Coroaci, né? Ela tem um grande amigo que é prefeito lá, Emerson. Boa sorte aos munícipes aí de Coroaci. Olha como ficou a região, a parte central, Lamonier. Olha! Aguaceiro! Ali é aquela ruazinha onde tem os restaurantes, né? Dá acesso ali ao parque, onde acontecem os eventos. Olha! E não é bom ficar arriscando com o carro assim não, tá? Ah, costuma, meu amigo. Olha lá! Ah, mas o carro é mais alto. Ali é até uma picape, né? Mas não é bom arriscar não. Tchau! Tchau!